Então, ó, vem aqui, tá vendo aqui já a mochilona? Nossa, mano, que da hora, véi Tu fez uma mochila gigante mesmo Eu fiz, véi, eu gostei da sua ideia E, ó, eu usei, eu tive muito trabalho pra descobrir isso aqui Tem trepidó de pedra, véi Nossa Cara, que da hora, véi Então, aqui dentro, eu fiz uns pedestais Que aí eu coloquei as mochilinhas em cima, ó, fica mó da hora Como é que pega? Não, não é pra pegar, não Ah, foi quase Eu fiz três mochilas de ferro e uma de diamante Porque é muito caro, eu não consegui fazer outras E eu ainda colorei, ficou bem da hora Ficou bonitão, véi Aqui em cima, ó, vem aqui Tem coisa pra cima? Eu ia pra gostei Ó, aí é que eu fiz meio que um... Era pra ser um estoque de loja, né? Toda loja tem os seus estoques Toda loja tem seu estoque Sim, véi, muito da hora Ô, noob, então, eu vou mentir não, véi Guardei aqui o meu pêssego pra eu poder comprar essa mochila de você Eu quero aquela de diamante lá embaixo, beleza? Não, 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 não Eu posso te dar essa mochila aqui, que é a nível 1, ó Ah, já tá bom, véi E como é que eu boto ela nas costas? É, você abre o inventário e bota no lugar do peitoral Será que tem como botar em outro lugar? Tipo, da hora, véi E ela fica bonitona, né? Fica, fica A minha é melhor, né? Mas tudo bem Se quiser uma melhor, compra, mano A minha, noob Eu nem paguei por ela, tá bom? Valeu? Ganhei de presente Nossa Eu tenho uma loja e tô dando presente Vê se pode, véi É cortesia, pô É cortesia É assim que dá o sagrado pra convencer o cliente, né, mano? Cliente feliz é aquele cliente agradado, tá ligado? Vou voltar sempre Vou juntar, então, 10 diamantes pra poder comprar aquela mochilinha ali azul Beleza, então Pode deixar, então, que eu guardo a mochila pra você Mas, noob Se eu quiser comprar aqui, onde é que eu pago ela, véi? É só dropar aqui que eu te dou a mochila Ó, tem aqui, ó Tem a caixinha, pô Pagamento pode ser feito aqui também, ó Tem como botar as paradas aqui dentro O cara tá jogando lixo aqui no meu negócio Não, eu tava te demonstrando Tipo isso aqui, olha que legal Sum e sum Não quebra a minha loja, não Acabei de construir ela Você já quer destruir? Ai, ai, mano Ô, noob, fala nisso, véi Você falou que acabou de construir sua loja? Hoje eu quero construir a minha casa aqui nesse servidor, véi Então, e onde vai ser, mano? Então Ela vai ser aqui no meio É sério, o cara vai dominar a cidade? Basicamente, por um lado Ela vai ser a base mais engraçada do servidor, noobzinho Você pode me dar um spoiler ou não? Posso Ela vai ser uma casa móvel Vixe, olha a casa com roda, mano É, quase isso Tipo assim, eu vou poder morar nela Mas eu também vou poder viajar pelo mundo com ela, entendeu? Nossa, que da hora, véi Eu quero ver pronto, hein Ó, quando eu tiver pronto Eu vou te chamar Eu não sei se eu vou fazer ele movimentando nesse episódio Provavelmente sim, tá ligado? Você é maluco, mano Botar sua casa pra andar Mais o quê? Vai dar um trabalhão Vou quebrar a cara Meu Deus do céu, isso é absurdo Mas Vai ser top, véi Ó, quando eu tiver tudo certinho Eu te chamo, demorou? Não, peraí, peraí, peraí Eu sei por que você quer uma casa que anda Que aí você rouba todo mundo e vai embora Exatamente Você é muito feliz, velho É tudo calculado aqui na cabeça do Felfel Eu vou ter que te dar um exposed, hein, mano Ai, ai, mano Alô, imagem, tô me roubando Ó, noob Eu te chamo então quando eu tiver tudo certinho E eu vou tentar comprar uma mochilinha de diamante Pra poder ficar mais show de bola aqui nos espaços de inventário Beleza? Beleza, mano Valeu, noobs Tamo junto Falou Então é, gente Cês viram aí que a gente conversou com o noobzinho Temos uma loja de mochilas novas aqui Na verdade, nós temos muitas coisas novas E eu também tô em um dia diferente Já passou um tempinho Eu tô aqui como? Com uma roupinha de mecânico Porque hoje a gente vai fazer uma parada Muito, muito, muito da hora A gente vai construir a minha casa Porém, a minha casa não vai ser que nem aqui A casinha do Geleia Não vai ser que nem a casinha do Robin Que, inclusive, o Robin tá um servidor Depois eu vou até perguntar se ele consegue me dar umas dicas de construção E não Não vai ser assim A minha casa vai ser completamente diferenciada Olha a mosquinha Tudo bom, mosquinha? Como é que você tá? Eu consigo voar com você Vamos voar juntos, vai Uiii Que legal Somos livres Para voar Ah, o meu acabou Bom É o seguinte, galera No dia de hoje Eu quero construir um motorhome Pra quem não sabe o que é motorhome É aquele tipo de casa Que na verdade é um ônibus Sei lá Editor, bota na tela aí Algumas imagens Se for possível Na moral, véi É o que eu quero fazer hoje Porque também Né A gente já tem algumas ruazinhas Já temos lojas começando a ser construídas Tem uma loja de carros ali E hoje eu vou fazer um carro Então, até combinou E vai ser muito top Vai ficar engraçado isso Porque é o seguinte Eu quero fazer essa construção aqui no meio do mapa Porém, como a gente vai ter que expandir essa nossa vilazinha E também a gente vai construir coisas aqui no meio Não só o meu motorhome Mas outras coisas Eu não posso deixar que ele fique parado aqui Então a gente vai construir com coisas normais do Minecraft Mas... A gente vai fazer ele andar de verdade Como vocês sabem A gente tá aqui no Minecraft Sem Limites E nós temos vários e vários e vários e vários e vários e vários vários mods Pra gente poder brincar Um deles é o Create Que permite a gente fazer várias construções que podem realmente funcionar aqui Então a gente vai fazer esse motorhome, né Essa nossa casa motores Andar de verdade aqui no Minecraft Tá ligado? É o que a gente vai fazer Porém, antes Eu dei uma explorada em off E eu consegui alguns itenzinhos legais aqui, ó Como já passou um tempo E eu tava vendo que todo mundo tinha coisa menos eu Eu decidi dar uma exploradinha Eu peguei esse colar de coração Que ele me dá um pouco mais de velocidade quando eu tô mudando Então, ó, vou botar ele aqui em cima Show E fica mó bonitinho, ó Calma aí, que o Flamengo tá atrapalhando Peraí, Flamengo Rapidinho Olha lá Agora eu tenho um colarzinho de coração A bola de Flamengo vocês já conhecem Ela fica bonitinha aqui na gente E a gente consegue voar no ar Agora, tem esse sapato de corrida Que eu imagino que ele vai Vai adicionar velocidade pra gente E eu acho que conforme a gente tá correndo Ele sobe aquilo ali Sem a gente precisar pular, ó Vamos ver Exatamente, ó Não tô pulando Soltando normal Vou até tirar minhas mãos do teclado, ó Botei o modo dele correr sozinho Ó, vou correr pra aquela direção que tem várias montanhas Tô com a mão na cabeça E ele corre E ele sobe o negócio sozinho, tá vendo? Isso é muito da hora Então isso é muito bom Porque ele adiciona uma velocidade boa pra gente A gente corre mais rápido E ainda sobe as paradas Sem precisar fazer nada Tem esse superstitious hat Que é o chapéu supersticioso E ele só adiciona um loot em extra Pra quando a gente mata mobs Vou botar ele aqui no nosso cabeçote Olha que maneiro, véi Fico parecendo o... Um doente O quê? O que é aquilo? Mano What? Tá, eu ia até ir lá Investigar o que pode ser aquilo Mas eu não vou entrar nessa floresta Nem ferrando Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que tem um Lumberjack aí Né? Um cara Que quebra madeira E ele é meio... Meio do terror O Robin falou que a gente tem que tomar cuidado com ele Ele fez alguma coisa ruim aí Então eu não vou ficar entrando na floresta de bobeira Assim, nem Fernando Eu não, mosquinha Até a mosquinha saiu da floresta Pra poder ficar aqui E por último, galera A gente tem esse imã E ele fica aqui na parte do cinto E o Nubizinho já me explicou o que ele faz Sempre que dropar um item Esse item vai ser sugado pra gente, ó Viu? A gente precisa estar tão perto pra ele vir, ó Eu acho que não funciona com os itens que eu dropo Mas quando alguém dropa Ele é bom Porque como eu sou carioca Pra pegar os itens dos outros É muito mais fácil E aí eu vou deixar a boinha equipada Porque aí ninguém vai saber que eu tenho esse imã Tá ligado? Carioca demais Ok, agora a gente precisa começar A construir essa casinha, véi Só vamos examinar Ó o Flamengo na minha tela, véi Sai daqui, cara Deixa eu dormir em paz, pô Tá doido? Bom dia, galera Como é que vocês estão? É o seguinte Vamos aqui Mais um dia aqui nesse mapa Bom dia pra vocês Pra vocês E vamos lá Olha só Eu quero construir esse RV Esse meu negócio bonitinho Aqui no meio Sem dó nem piedade Eu quero que todo mundo lá e fale Que que é isso, meu Deus do céu? E eu vou falar É minha casa Então, vamos parar de enrolação E a primeira coisa que a gente vai ter que começar a fazer É já ir lá pra nossa casa antiga E começar a trazer os itens dela pra cá E sempre que a gente for pra lá A gente vai ter que passar aqui por essa Plantadeira Planta Rango Tragobrace Do Geleia, véi Cara, essa parada aqui é muito doida, tá? E é, inclusive É com esse mod que ele mexeu nisso aqui, ó Que ele fez essa parada Que funciona de verdade Que a gente vai usar pra fazer o nosso Trêler funcionar também A gente consegue entrar aqui tranquilamente A gente consegue fazer as paradas Sentar aqui Andar por tudo E ainda consegue fazer isso andar de verdade E aí desse E é com esse modo que a gente vai fazer isso Entendeu? Então Fiquem tranquilos Corre pela floresta rápido Pra não ter nenhum problema E show Ok A gente precisa levar tudo isso aqui Lá pro meio do mapa O problema É que tem coisas que eu não consigo quebrar E isso aí é difícil O problema é Eu não posso levar e quebrar E ficar indo, voltando, pegando itens Porque se não, querendo ou não O servidor uma hora ou outra Vai desespawnar esses itens do chão E aí eu vou perder tudo isso aqui Então o que eu pensei? A gente pode fazer uma cardbox Que é essa paradinha daqui, ó Que a gente precisa jogar aqui no pulverizer Madeira E eu tenho madeira e também tenho pulverizer Show Vamos ver se qualquer madeira funciona Tipo essa daqui que já tem na floresta E bora pegar aqui então Madeira E tia show E bora botar aqui no pulverizer Vai funcionar, vamos ver Aí Ova Aí sim Beleza Um pack 40 Foi mais do que eu precisava Mas aqui a gente já consegue fazer 10 cardbox Vamos fazer um pouquinho mais Porque isso aqui é muito da hora, vai Com isso a gente consegue empacotar qualquer coisa que a gente quiser Então eu vou empacotar tudo Tô nem aí Vou empacotar até aqui, ó Os cabos, tá ligado? E o melhor de tudo A gente consegue desempacotar aqui tranquilamente Tá vendo? A cardbox de volta pra gente E O que eu realmente preciso É que Ó Eu vou guardar alguns itens aqui dentro Como por exemplo Essas paradas que eu não vou precisar por agora Beleza Guardei já tudo aqui E é o seguinte Cês lembram que aqui tinha um baú Que provavelmente devia ter alguns Ok Tinha pepitas dentro Se a gente quebrar essa cardboard O baú vem pra dentro E não quebra Os itens continuam lá dentro Tá vendo? Por isso que essa cardbox é tão boa, entendeu? A gente consegue pegar tudo Inclusive baús E ela não Não, não destrói Vamos voltar pra lá então? Inclusive a gente vai ter que jogar isso aqui pra lá, né? Esse portal do nether também Vamos fazer isso logo Show Vamos andando pra casa Correndo Da floresta O mais rápido possível Eu vou até voando por um pouco Pra não ter risco do Do lenhador pegar a gente, véi Nossa A gente tem que ir no trilho Foi mal a geleia Que bom que Que bom que não estragou a plantação Que se o geleia me matar, véi Beleza Chegando aqui na cidade Coisa linda Vamos lá Olha só Vou botar essas cardboards Tudo aqui Essas cardboards Né, tem que falar aí No plural Tudo bonitinho assim Show 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 Tá, ok Isso é um problema Ficou muito grande Tá, vamos deixar empilhadinho Que eu acho mais inteligente Show, mano Ficou perfeitinho aqui Uma Quase um quadradinho, né? Então agora a gente precisa Começar Ô, meu velho E aí, velho Como é que você tá, mano? Como é que você tá, mano? Eu tô bem E aí, cara O que você tá fazendo aqui no server? Cara, eu tava organizando algumas coisinhas Ali na minha casinha Só que eu tô... O que você tá fazendo aqui, velho? Com caixa de papelão? O que é isso aqui, véi? Ah, Rob Eu tô de mudança Vou começar a construir aqui agora A minha casinha, velho Feu Aqui no meio, velho? É, ué Vai ser uma casa diferenciada Que você nunca viu, eu acho No Minecraft Que como assim, velho? Você vai fazer aqui no meio? Que isso, velho? Calma, relaxa, Rob A minha casa vai andar Como assim? Eu vou fazer tipo um trailer, tá ligado? Aquelas casas sobre rodas Cara Não, não Pera aí, Feu Eu vou lhe buscar uns itens pra ti Que eu acho que eu tenho uns presentes pra ti, velho Que vai te ajudar, velho Pera aí Vai ser legal, velho Aí, Feu, Feu Seguinte, mano Já tô aqui com os negocinhos Que eu tenho, ó Uma instação de trabalho Isso aqui pra fazer os carrinhos E tudo mais Então eu imagino que seja esse carro de supermercado aqui mesmo, né? Eu acho que é, Feu Deixa eu pegar aqui uns ferrinhos só Ah, meu Deus do céu, cara Craftei, velho Olha só, Rob Pra gente craftar isso aqui é só botar aqui no chão? Não Precisa de um negocinho que eu vou lá pegar É mesmo, ó Não vai, caraca Que doideira Aí, Feu Só a gente precisa dessa chave inglesa aqui, velho Toma Uh Holy Adeus Não, véi Que da hora Pô, será que eu consigo te levar? Ah, não consigo Como é que vai? Ah, eu consigo ir Ih Viu como precisa do motor, Rob? Olha lá, não funciona esse motor Tá, gente Já descobriu o que eu tenho que fazer Vai, ô, Robinho Vamos apostar uma corrida, velho Vamos, vamos Vai, Rob, vambora Vambora, véi Calma, você tá aqui do teu lado Um, dois, três e... Sai Nossa, vou chegar no peiro, vou chegar no peiro Sai Não vai, não vai Ih Ih, será que vai Será que tu sobe aí o negócio? Morro Sobe Sobe, mentira Aí, eu te passei, véi Nossa, safado Pegou um atalho Vete pé Vete pé Sai daqui, meu filho É até a pista do avião de geléia Vete pé, vete pé Não, não, não Para, para, para Não Não Tu quebrou No meu negócio Você tá no... Ladrão Ladrão, véi Ganhei Ah, moleque Ganhei Ih, moleque ladrão, véi Que isso Ai, ai, mano Como foi fácil Adorei ganhar essa corrida aí Foi bom ganhar de você, Robinho Obrigado Agora eu tenho que correr Para construir a minha casinha lá Depois eu te mostro Como ela vai funcionar Fechou? Fechou, viu, viu Tchau É nóis Tchau Vamos para a casa, então Para a gente terminar de construir No caso Vamos para o spawn Para a gente terminar de construir A nossa casa, né, véi Que, inclusive, eu já deixei um pouquinho Focado O que é isso aqui, véi? E aí, geleia Você sabe o que é isso aqui, Fel? Tem um negócio aqui no meio da vila Do nada Então, é minha casa Como assim? Mas sua casa tem roda agora Exatamente Então, geleia Sabe aquela parada que tu fez lá atrás Na plantação Que tu fez uma parada incrível Gigantescamente Que funciona de verdade Sim, eu sei A coleta dele lá Que faz Vrum, vrum, vrum Exatamente A minha casa também vai fazer Vrum, vrum, vrum Tá, como é que é? Isso aqui é um ônibus escolar? Não, mano É um trailer Tipo aquelas pessoas Que viajam Ah, maluco, véi Exato Daqui a pouco vai ficar pronto Eu já construí essa parte daí Pra eu já ter uma pequena noção De onde eu tenho que encaixar As minhas coisinhas da mudança, entendeu? O que é isso aqui? É tipo Caixa de papelão de mudança Que a gente consegue ter coisas dentro, ó Me ajuda a quebrar Que eu já te mostro Como elas funcionam Ah, e Fê Eu tô com Falei aí de banco e tal Eu tô com uma ideia, mano De meter um bancão Aqui no meio da cidade, véi Nossa, véi Vai ser perfeito, né? Pra gente, quando estiver cansado Sentar e descansar, né? Olha só O que você acha de fazer Tipo um banco aqui Do lado da loja de carro, ó Que vale bastante Ô, Gelé Se tu fizer um banco Eu faço um prédio comercial, véi Eita, véi Mano, imagina o prédio do YouTube Novas eu vou fazer Gostei Vou fazer o prédio do YouTube Aqui na nossa série, véi Ah, maluco, véi Quero ver Dá pra fazer a login certinha aqui, véi Mas, Gelé Se liga A casinha agora já tá bem mais organizada Tá Tipo essas máquinas que se eu quiser Eu posso usar, assim, tipo Sim, exatamente Na verdade, na real Você vai precisar do cabinho, né? E aí depois Eu vou ter que fazer uma casa de verdade Com as máquinas e os cabos funcionando Porque aqui não vai ter nem energia Pra você poder usar Nossa Nossa Tá, mas dá pra ficar, tipo assim Pegando uma bateria Bota aqui em cima Bota aqui Depois bota aqui Dá, dá, dá sim A gente pode com o trailer parado Dá pra botar um negócio gerando energia E usar, assim Só que aí a gente A gente vê quanto dinheiro a gente vai começar Como é que vai ser A gente negocia aí o valorzinho legal Que eu sei que você vai ganhar bastante dinheiro aqui na lactose Entendeu? Eita Show então, ó Geléia Quando essa casinha estiver pronta Funcionando Eu te mostro, beleza? Então tá, mano Vou lá embora Falou Caramba, tanto do céu Agora a gente só precisa terminar de construir Aqui a nossa linda e maravilhosa casa Pra isso eu peguei essas escadas diferenciadas Pra botar aqui na frente Como se fossem aquelas gradezinhas do motor E a gente precisa começar a fazer o teto dela Que vai ser assim Pegar os vidrinhos que a gente tem aqui E botar bem nesse canto E só revestir tudo isso aqui com um bloquinho bonitinho Pra fazer a parede da nossa casa, né gente? Vai ficar show aqui também Vou botar umas slabzinhas Pra dar tipo uma diferenciada, tá ligado? Aqui em cima Caraca, mano Ficou Tá quase pronta Vamos adicionar aqui um Um trequinho E a gente pode fazer uma parada legal também A gente faz aqui uns paginais de vidro, ó Pra gente poder fazer tipo uns retrovisores Na hora de dirigir Precisa sempre, né? A gente bota um aqui desse lado E um aqui desse lado E agora acho que tá pronto a nossa casinha, hein? Vamos chamar o Noob pra ver o que ele acha aqui do nosso caminhãozão, véi E aí, Nubi E aí, Feuripe, tudo bom? Show, tudo bem Mano, lembra que eu falei pra você que eu ia te mostrar como é que ia ficar a minha casinha que anda? Então, é essa aqui? É a própria Só que ela ainda não anda A gente tem que fazer ela andar Posso entrar aqui na sua casa? Pode, à vontade Seja bem-vindo Ela não tem um espaço tão aconchegante assim Ela é um pouquinho apertada Mas como ela é uma casa temporária, Nubi Vale a pena bastante morar aqui, tá ligado? É, mas se você tem essa casa só pra roubar item Era só botar baú aqui, mano Não precisa de máquina, não Nubizinho tá boladão que eu tô roubando todos os itens dele lá, mano É lógico Eu fico o maior tempo jogando Você entra e pega minhas coisas Ah, não Tá mais que certo É... Tá, ô Nubi Olha só, mano Agora, então, eu tenho que fazer essa casa andar Olha só, eu tenho que fazer essa casa andar